Uma câmera que se movimenta sem propósito é uma câmera desorientada e desmotivada. Cada movimento deve ser proposital para ajudar na narrativa de seu vídeo. Demorou, mas finalmente chegou o meu treinamento Gimbal Pro. Foram longos dias dedicados para trazer essas aulas e agora está pronto para você aprimorar suas habilidades usando o Gimbal. Esses equipamentos são incríveis e saber dominar essa ferramenta é essencial para elevar o nível dos seus vídeos. Ao invés de perder horas e horas na internet com vídeos genéricos de como balancear, de qual Gimbal comprar, qual movimento fazer, agora você tem a chance de aprender rápido em poucas horas todas as dicas em um só lugar. Gostou? Então venha conhecer meu curso completo Gimbal Pro. Eu vou te ensinar do básico ao avançado, abordando um simples processo de balanceamento de um Gimbal e explorando movimentos mais complexos. E no final você irá conseguir estabilizar sem segredo o seu Gimbal ou qualquer outro Gimbal. Gimbal Pro, link na descrição.